Na manhã de hoje, um acidente de trânsito sendo registrado nesse exato momento na BR-364, saída para a cidade de Pimenta Bueno. Segundo as informações, essa mulher que estava nessa motocicleta aqui, olha, ela foi fechada por um caminhão boiadeiro e devido a isso ela veio perder o controle do veículo e caiu ao solo. Rapidamente, diversas pessoas prestaram socorro a ela até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, que está nesse exato momento fazendo os trabalhos de praxe para fazer a remoção dela até o Hospital Euro. Importante ressaltar que no perímetro da BR-364, aqui entre Cacó e Pimenta Bueno, diversos acidentes têm acontecido devido a essas situações, as pessoas que trafegam pela BR com muita imprudência. Hoje pela manhã, a nossa equipe também quase sofreu um acidente, uma carreta se jogou para cima da gente enquanto a gente ia cobrir um evento e devido a isso, por pouco, não aconteceu um acidente grave. Aqui, os bombeiros estão agindo rapidamente para que ela não tenha nenhuma lesão mais séria. Vamos colocar ela agora na maca para fazer a remoção até o Hospital Euro. Nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação. Importante ressaltar que ela está sentindo diversas dores pelo corpo e até mesmo tem diversas escoriações. E devido a isso, a situação é bem complicada. Nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação de perto e, no mais, a gente traz mais informações. Iremos também procurar a equipe do Corpo de Bombeiros para saber quais os procedimentos que foram tomados e quais as gravidades das lesões que ela teve. A vítima estava estável, fizemos a imobilização de praxe e conduzimos aqui para o Hospital Euro. Então, teve apenas escoriações pelo corpo e foi conduzida aqui para o hospital para cuidar dos médicos. Aparentemente, ela sentia fortes dores na clavícula. Isso, isso. Aí é apenas um exame que vai confirmar se houve alguma fratura ou não.